aqui você não pode ter dó de produto não, você viu que eu larguei o quadrado, tem que largar por igual e tem lugar que você vai ter que dar uma segunda ou terceira de mão, tá? porque as vezes ficou muito tempo sem renovar e vai criando uma ferrugem, né? aí é o prazo você largar aqui a metade aqui, ó, largou, vem com a vassourinha, enxaga, vai fazendo por parte para não secar o produto, aí você pode fazer de manhã ou de tardezinha, que é melhor, igual assim, quando tiver o sol, o produto já cai limpando, tá vendo? só que igual eu te falei, como ficou muito tempo sem lavar, você que vai mandar nas de mão, ah, não ficou legal, você repete, quanto mais de mão, mais limpo fica, que essa primeira vai tirar só o grosso, mas vou retocar aqui para a gente, quando tem, fica assim, não adianta ficar esfregar não, não, aí você, não é falta de esfregar não, não, aí você joga de novo o produto alto, é falta de produto, é falta de produto, aqui ele já agiu o que ele tinha que agir já, quer ver? e você nunca arrasta a espuma, a espuma não limpa, por isso que tem que alagar o piso com o produto olha a cor do pé mesma cor porque ele vai criando, tipo, uma calcificação, né? aí você vai mandar de novo, por isso que gasta, essa primeira lavada, mas você renovou aí há muitos anos, limpa agora de novo alaga de novo esse aqui também vai destacar, ficou nele, viu? tudo de novo a gente tem um celular, que você passa depois, mas esse parece que já foi resnado, eu acho, que não está original assim olha o Rodolfo, ele é oporcionado você foi, então você sabe, então não é resnado aí, olha, aqui onde ele pingou, tá vendo? fica limpinho olha lá a cor dele lá, limpa muito olha lá, diferença aqui é a cor dele quer dizer, pode fazer? você impermeabilizando, não tem problema, não pode só limpar porque todo produto, ele dá uma decapada no piso pra quê? pra receber o selano e se você não limpar, é só trocando se não for esse produto, só aí você ficou encardido, você troca então aqui, ó fica bonito o tratado viu? cada demão que você dá, ó que é o primeiro aí, os que não tiraram do primeiro é repetindo até dar 100% pra você passar o selano você que vai mandar lá no peso aí na hora de usar, você não vai usar assim pano não, tá? porque quem tá fazendo a amostra rápida aí é vassourinha de pelo macia ou rodilho que tem a fibra embaixo pode só que as com bucha? pode, ótimo, perfeito o que tem a buchinha embaixo deu pra ver? dá 100% então, vamos supor, ah, de novo mas eu tô fazendo rápido, eu não tô deixando agir quanto mais agir, mais limpa é só pra você ver que quanto mais demão dá você consegue tirar porque tem que dar 100% pode ser que alguma dessas aqui não consegue dar 100% fácil com a matéria-prima sair é, aí matéria-prima só deixar agir esse aqui não tá diluído não tá pronto o outro tá diluído, já tá diluído, é porque nesse condomínio quando tem muito piso pra limpar igual já se for limpar compensa você pegar o de 20 litros concentrado e diluir e aí eu deixo um desse aqui já de amostra não te cobra esse aqui que eu já deslacrei aí você vai medir aqui, ó um litro concentrado pra coatear uma maneira sem pressão joga lá no fundo subiu agitou virou pronto o uso o outro é um mingau tipo um ele é bem concentrado vamos ali de novo é, vai dar 100% mesmo aí você repete de novo nos ferrugem dá sim ah, não saiu você viu que ele já perde o efeito quando o primeiro que você joga ele só acha que ele tem que agir aí ele já corta o efeito deixa um pouquinho deixa um pouquinho quanto mais deixar, melhor aqui é porque eu tô fazendo rápido só pra você ver que tá 100% não saiu de novo porque esse que já tá aí já era mas aí você mas você pensa que jogou muito mais aqui vai tirando vai tirando porque ele vai agir na sujeira ó mais um já sai mas eu nem vou jogar que você viu que sai quer enxaguar? esse aqui foi o que você passou o jogo limpou e agora se quiser limpar ele todo mas isso aqui se um tempo encarga de novo você não pode organizar o que que é a cor dela é pega na borda pega um balde de manxaguar pra você ver a pele se puder aí fica a borda da piscina também fica limpinha pra mim é que escorreu nem usei que eu nem joguei só onde ele cai e dá uma espalha e já age que eu nem preciso esfregar aí a gente usa a vassourinha de pelo maçã já a pressão que você tiver fica novinha você coloca o produto e usa pra enxaguar porque aí com a maquina ele tira mais profundo quando você vai enxaguar ela é rapidão já joga no outro vai fazendo por partes pra mim me secar ela é aquela bonita hoje eu pego uma dessa aqui ela era mais rosada aquela outra essa é a branquinha fica lindo fica lindo zero, zero, zero não, parecia que você trocou trocou os pílios vai deixar a gente só um pouquinho usa luva, máscara quem tem alergia de que boa sabão em pó é a mesma coisa não é bom respirar o produto só pra comprar uma máscara de ferragista só pra usar mesmo pra não ficar uma luvinha uma botinha fechada o brilho é tranquilo você pode respirar mas quem tem alergia desse produto qualquer tipo de produto sente desse também tá? porque esse aqui já é uma limpeza mas geralmente pessoas que tem alergia ele não tem cheiro ele não tem cheiro já sabe aí usa né proteção eu já usei isso aí em casa o apartamento com a cobertura com a cobertura com a cobertura eu já usei esse aqui eu já usei nada eu joguei só aqui tá vendo? ele age mais ou menos e as vezes tem que repetir demônio agora eu te falei porque como ele já tem tempo que não usa um produto água, sabão vai tipo eu falei que ele tava encerado porque ele tá tipo assim meio liso demais mas vai criando tipo um lodo assim vai criando uma película tá? então você vai dar mais demônio ele vai ficar essa mesma cor quando você impermeabilizar aí você não assusta assim não quer ir atrás do granil? deu pano? tem que ter feito a peça inteira hã? tem que ter feito a peça inteira hã? então tá vendo aqui não, acho que é? é, tá agindo produto na mão aí é, o buchinho é velho na verdade é que se eu fizer manual nesses ferrujos com a luba com a buchinha, viu? que eu acho que o buchinho é melhor é, o buchinho é o puro aí, ó o puro limpa demais não pode nem deixar agir assim mais de 5, 3 minutos esse a ferrugem mais braba é aqui, ó, né? aonde fica acumulando água essa aí tá a ferrugem já cuidado com a calça essa aí é boa tem gente não tomar aqui o pano, ó aí você só trabar aí ela só joga aí puro é bom, né? já derrete a ferrugem na primeira mas pode mear, minha amiga, onde tá as ferrugem, nunca joga puro o que eu tô fazendo é só pra você ver mas não precisa não, ele não vai precisar jogar purinho, não ele pode economizar deixa essa buchinha, vai usar ela põe uma luba e usa ela nas ferrugem tava igual aquelas lá sim, esse sabor essa mão aqui não vai dar muito certo olha o rejunte dele tá igual essa, ó, mas já saiu de primeira você nem precisa ficar dando demão demais mas você pode mear, meia-meia o rejunte clarinho o rejunte é clarinho esse puro pode ser jogado mas se esquecer ele aqui aí fica fosquinha demais aí o brilho vai sumir o fosqueado mas não é bom deixar a gente não então